Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Qual é que vocês estão? Tô vendo aqui Paris Saint-Germain e Red Bull Leipzig Não que o Leipzig seja um azarão, mas também não considera o Atlético no jogo contra o Flamengo Acho que é um azarãozinho, um time menos favorito Só que o time alemão vem fazendo um jogo muito legal e dá até uma esperança de saber que Se o Leipzig vai lá no Parque dos Príncipes, lá em Paris, ele consegue fazer um jogo tão disputado Por que a gente, na nossa casa, com a nossa torcida do lado, não pode entrar e jogar muita bola E competir bastante e ver um Atlético ali, quem sabe sonhando com uma vaga na final da Copa do Brasil Mas fazendo essa introdução em meio a esse clima de Liga dos Campeões Eu amo semana de Liga dos Campeões Mas é a semana da competição mata-mata mais importante do futebol brasileiro também, né? Que é a Copa do Brasil E antes de fazer o vídeo em si, antes de apresentar os três pontos Falar sobre o lado que o Atlético deve atacar o Flamengo O caminho que o Atlético deve seguir pra chegar ao gol do outro rubro negro Do menor rubro negro do confronto Acho legal a gente entender o que significa estar na semifinal da Copa do Brasil, sabe? Olhar pra um feito e entender o tamanho dele Acho que é o primeiro passo pra gente exaltar ou diminuir, sabe? Acho que é um feito muito grande Acho que o Atlético tá se consolidando num cenário nacional como um time de chegada E isso é algo que não é simples Isso é algo bem difícil Vários clubes têm boas fases, sabe? Se a gente for pegar, por exemplo, o Fluminense ali no começo da década passada Com um time feito pela Unimed Você já teve, sei lá, o Inter ganhando muita coisa em sequência Você já teve o Corinthians enfileirando o Campeonato de Brasileiros Só que esses momentos gloriosos, esses momentos de ouro Eles acabam, eles passam, sabe? Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é Desfrutem Não é algo simples Não é algo comum Um time fora do eixo Um time fora de um cenário ali onde existe um aporte financeiro muito grande Ser esse time que tá entre os protagonistas do futebol brasileiro É, pô, talvez o Bahia ali na década de 80 foi muito forte Mas tirando eu não lembro outro da década de 90 pra frente Sabe? Não lembro outro O Atlético, ele quebra um cenário histórico do futebol brasileiro a cada ano E 2021 pode-se não ser o ano dos sonhos pro furacão Mas novamente é um ano de resistência Novamente é um ano que a gente cala a boca de muita gente E é gostoso participar desse processo É gostoso saber que tá num clube que, cara, merece, sabe? Merece, merece demais Merece porque trabalha Merece porque é pioneiro em vários fatores Merece porque faz futebol como ninguém no Brasil Precisava fazer esse desabafo antes de começar o vídeo Antes de falar das quatro linhas, né? Que aqui a gente se propõe a sempre estar discutindo futebol E, cara, vamos falar sobre o Atlético atacar Não vai ser algo constante ao longo do jogo Mesmo estando jogando em casa Não vejo o Atlético tendo muitos momentos em fase ofensiva Acho que o Atlético vai se propor mais a se defender Até pra levar um placar considerável pro Maracanã O que eu digo um placar considerável? Cara, no mínimo, 1x0 pro Flamengo Acho que 1x0 pro Flamengo já nem é considerável 0x0 ou qualquer vitória nossa, sabe? 0x0 eu acho que vai deixar os caras meio confusos Assim, putz, mais um jogo sem fazer gol A gente precisa mexer na mentalidade dos caras Na cabeça dos caras, sabe? Apesar de ser um time muito cascudo É um time que tem muita gente pressionando A imprensa tá ali em cima do Flamengo Uma torcida enorme tá ali em cima do Flamengo O time já foi vaiado depois do jogo contra o Cuiabá Imagina um 0x0 ou um 0x0 Atlético 2x0 Atlético na arena E, pô, a gente consegue segurar um 0x0 nos 45 minutos iniciais Lá no jogo do Maracanã Imagina o comportamento da torcida do Flamengo Como seria? Eu acho que seria um comportamento muito, muito hostil Eu quero que o Atlético provoque esse comportamento Jogar futebol não é só dentro de campo Jogar futebol não é só com a bola Muito pelo contrário É cada vez menos com a bola Mais com a cabeça Mais entendendo o tempo Mais entendendo o espaço Sabe? Isso precisa ficar muito claro Mas... Nos momentos que o Atlético for atacar Eu acho que existe um caminho óbvio Sabe? Um caminho que tá nítido Em alguns momentos esse caminho ele não foi tão claro Mas, por exemplo, no último confronto do Atlético na competição No último confronto do Atlético na Copa do Brasil A gente desfrutou muito E acabou se saindo bem Acabou se comportando de maneira certeira Pra explorar algo que era óbvio Algo que era nítido E por que eu tô falando isso? Porque o lado esquerdo do Atlético É o melhor lado da equipe desde o começo da temporada Sabe? Em alguns momentos Protagonistas diferentes fizeram aquele lado mais forte A gente já teve uma fase muito boa do Christian Sabe? Quando a bola passava pelo lado esquerdo com o Christian As coisas aconteciam O Christian que infelizmente tá suspenso Pra esse jogo vai fazer falta O Christian que é o cara que sai da pressão É o nosso volante mais capaz de controlar o jogo De controlar as ações O Vitinho já foi um cara muito importante por esse lado esquerdo Pela sua capacidade de finalização de um contra um Sabe? O Vitinho já concentrou a maioria dos ataques Enquanto ele tava ali naquela fase maravilhosa Dando assistências em sequência Fazendo gols Sabe? E agora a gente tem jogadores remanescentes De uma temporada Que foi dura pro Atlético Uma temporada que foi desgastante pro Atlético A gente acaba perdendo o Vitinho O Christian nesse modelo de jogo ainda não se adapta Então O lado esquerdo com o Zé Ivaldo Sendo esse zagueiro pela esquerda Com citadinhas Que vai fazer aquele lado ali Aquele jogador interno que encosta Que trabalha bem Que faz parte da transição E principalmente com o Abner e o Teranjo Eu acho que o Atlético Ele entende muito bem Vou focar desse lado Vou priorizar esse lado Não excluir o lado direito Até porque você precisa ter balanço ofensivo Se você não tiver o balanço ofensivo Atacar só por um lado Naturalmente vai ser mais fácil de te marcar O lado direito é de um gigante O lado direito, por exemplo É o lado direito de Nicão Sabe? É o lado direito de um bom Marcinho É o lado direito de um Eric Que encosta e faz ali um bom trio Mas ainda acho que o lado esquerdo é melhor E detalhe O lado direito do Flamengo É um lado mais capaz de ser atacado O lado esquerdo tem o Felipe Luiz Um jogador romoldado para defender Por um dos grandes treinadores da história do futebol Que é o Diego Similone Tem o Inxael que volta Que recompõe melhor Sabe? Do lado direito já é diferente Tem o Everton Ribeiro Que constantemente é criticado Pelo fato de ter dificuldade nessa recomposição E tem o Isla Que é um lateral que sobe muito É um lateral responsável Por dar amplitude É o cara espetado ali do lado direito Então naturalmente Existe muito espaço nas costas do Isla Sabe? Então não é algo só olhando para o Atlético A gente precisa olhar o nosso cenário Mas também precisa olhar o cenário do adversário Eu acho que o cenário do Flamengo Mostra uma fragilidade ali O Flamengo tem fragilidade O trabalho do Renato tem fragilidade Não significa que seja um trabalho ruim Repito Significa que seja um trabalho com fragilidade Beleza? Então vamos lá Vamos para os três pontos Para a gente entender Por que esse lado tem tanta força Para o cenário do Atlético O ponto de número três A gente vai falar do Zé Ivaldo O Zé Ivaldo que marcou o gol Da classificação do Atlético Contra o Santos O Zé Ivaldo de alguns altos e baixos Na temporada Mas ultimamente acho que vem tendo mais altos do que baixos É um jogador assim De muita força física É um jogador assim Que em alguns momentos até assusta O marcador A maneira que ele vai para a bola Mas é um jogador que ele vem crescendo Num fator muito interessante Que é o jogo com a bola dos pés O Zé vem fazendo uma saída de bola melhor O Zé vem conduzindo melhor a bola O Zé vem trabalhando em bloco alto melhor Sabe? Você ter esse zagueiro capaz De formar uma linha de passe Junto com o lateral Junto com o interno Junto com o entre linha Eu acho que você dá muito ao time Naquele lado O Zé Ivaldo que é muito criticado Por N fatores Acho que algumas críticas São até justas Mas a gente precisa reconhecer também Que é um Zé que vem ajudando E é um Zé que amadureceu muito Essa temporada Acho que é uma temporada De destaque do Zé Tanto nesse jogo Defendendo Sendo um zagueiro firme Sendo um zagueiro Que deixa claro Que aquela zona ali É dele E também um zagueiro Com a bola no pé Sabe? A preocupação que eu tenho É um contra um ali Com a Vertor Ribeiro Acho que esse duelo Vai acontecer Muito ao longo da partida Mas com a bola Acho que o Zé É o cara capaz De quebrar a linha O Zé é o cara capaz De dar uma saída Mais tranquila Para o Atlético Pelo menos uma saída Mais ousada Pensando numa criação De jogada Com uma rotação de bola Melhor, sabe? O Zé é um cara Que eu boto como um ponto Que a gente pode exaltar Óbvio Pode errar É um zagueiro Meio destrambelhadão Mas quero olhar Para os pontos positivos Do Zé e Valder O ponto de número 2 A gente vai falar De um ídolo pessoal meu A camisa ali atrás Não é à toa O Abner é um jogador Assim Que me espanta Por tamanha capacidade De ser criativo Capacidade de ser associativo Potencializar quem está Do lado dele É um cara que consegue Jogar por dentro É um cara que consegue Jogar por fora É um cara que entra na área Já fez gol no Flamengo Assim Então o Abner Acho que Todo mundo que vai enfrentar O Atlético Sabe que é uma das principais Armas Assim É um cara que tem Um cruzamento muito forte É um cara que bate bem De fora da área É um cara que acha espaço Através de passes Onde não se imagina Ele achar Talvez seja a grande característica A que eu mais admire A capacidade de ter um olhar Periférico E pensar Um, dois segundos A frente Do marcador Que o Abner tem Assim Ele é muito imprevisível Da mesma maneira Que um jogador Que eu considero Super imprevisível É o Averton Ribeiro Que vai atuar Ali na zona do Abner Mas acho que Um Abner auxiliando Terãs Um Abner auxiliando Ali O Zé Ivaldo Marcando bem Saindo numa transição rápida O time saindo mais Pelo lado direito Esperando pra inverter Essa bola pro Abner Talvez até Lançamentos Nessa Nessa busca Pelas costas Do Isla Onde tem Nesse espaço Acho que o Abner Pode ser muito útil Principalmente Nessas interações Espero que os dois Se conectem bastante Porque o jogo Contra o Santos Também A gente viu Isso acontecendo E o Atlético Acabou Acabou Usufruindo Bastante Dessa dupla Sabe E agora O ponto de número Um Obviamente A gente já citou O nome dele Aqui Algumas vezes Ao longo do vídeo A gente vai falar Do rei Do jogador Que chegou Conquistou A torcida do Atlético Se Deus quiser Até o final da temporada Acho que já dá Pra se consolidar Como ídolo Um jogador De uma personalidade Única E um jogador Que eu acho Que vem sendo Um dos protagonistas Da Copa do Brasil Se o Atlético Acabar copando A Copa do Brasil E as coisas seguirem Como estão Desde o jogo Contra o Havaí O grande destaque É o Renato Kaiser Isso é indiscutível Pelos gols Pelas assistências O Kaiser Vem se sobressaindo E vem sendo muito importante Na Copa do Brasil Mas O Terence É foda O Terence Os momentos Assim que eu vi O Terence Sendo mais dono do time Puxando bola Decidindo Aparecendo pra marcar gol Botando os companheiros Na cara do gol Sendo realmente decisivo Foi na Copa do Brasil Acho que na Sul-Americana Ele aparece muito bem Na semifinal Mas a trajetória dele Ainda Faltava Jogos como ele fez Contra o Perol Na Copa do Brasil Não Ele sempre foi muito constante Nos confrontos Contra o Atlético Uniense Nos confrontos Contra o Santos Até no momento Que ele entra Contra o Havaí Ali na Arena da Baixada Me lembra muito A temporada do Rafael Veiga Temporada passada Que ele não se destaca Tanto na Libertadores Mas se destaca muito bem Na Copa Sul-Americana O Rony Acaba sendo o cara Da Libertadores Como eu acho Que o Nicão É o cara Da Sul-Americana Então Quando você tem Mais de um protagonista Quando você tem Mais de um jogador Capaz de desequilibrar Você pode ver Eles brilhando Em competições distintas E você tendo Um jogador De alto nível Em cada uma delas Mas acho que o Terence Tem essa capacidade De entrar na área De decidir Uma jogada sozinho De se esconder Da marcação Ao ponto De estar no lugar certo Na hora certa Sabe? Então Indiscutivelmente Acho que é o ponto principal Da gente usufruir Bem Daquele lado esquerdo Óbvio Estou extremamente nervoso Para o jogo Estou ansioso Para que tudo dê certo Para o Atlético É um jogo Que vai botar a gente Novamente Numa zona Muito interessante De disputa Então No final das contas Convido todos vocês A acompanharem As lives Aqui A live do jogo Vai ser muito legal Certamente Teremos imagens Exclusivas Da arena O torcedor Promete Chegar junto Promete Apoiar o furacão Sabe? Amanhã vai ter um recadinho Para você Torcedor que vai para a área da Baixada E principalmente Para o senhor Paulo Autori Mas Atenção nesse lado esquerdo Que pode ajudar muito o Atlético Beleza? Tamo junto A noite rapaziada